E aí galera, beleza? Esse é o Fals e Fals e Fals e Fals trazendo aqui pra vocês um novo game chamado Quantum Break. E aí Estamos aqui no menu do game. Então vamos lá, né? Esse jogo parece ser bem legal. Bom galera, eu tô aqui no... Então é o principal, eu dei uma jogadinha nele pra ver como é que era. Então, mas eu vou postar aqui desde o começo, beleza? Tá tudo certinho aqui, o jogo é em português. Vamos começar aqui o novo jogo, o modo normal. Esse era o novo jogo. É um jogo que... Dependendo das minhas escolhas aí... A história toma um rumo diferente. Universidade de Riverport. Ato 1, parte 1. O maior assassino de todos é o tempo. Ele é implacável. Você tem que saber de uma coisa. O tempo foi destruído. Uma ruptura provocará o fim do tempo. Procuramos um dispositivo pra arrumar isso. A coisa ficou feia. Ou o Serene estava lá pra nos impedir. É, ele tem superpoderes. Jack. Assim como eu. Deu errado. Jack. E claro... Envolveu viagens no tempo. Jack. Tá rápido demais pra você? Ok. O que quer saber primeiro? Pode falar. Vamos começar pelo início. Quando você chegou na Universidade de Riverport. Voltei pra ver meu melhor amigo, Paul Serene. Queria me mostrar um projeto que estava desenvolvendo. Meu irmão Will, que era cientista, estava envolvido. O Paul disse que mudaria o mundo. Ele tinha razão. Caralho! Vê se presta atenção, cara. Some daqui. Sai do meio da rua! Usão. Universidade de Riverport. Aqui estamos. Chegamos na Universidade, galera. Ei. Valeu pela carona. Sem problema. Você ficou longe por seis anos. Eu e o Paul tínhamos continuado em contato. Mas o Will, não muito. Muitas coisas mudaram. Como isso fez você se sentir? Eu estava feliz de ver o Paul. O Paul disse pra eu encontrar com ele no prédio da física. Vamos ver aqui nosso camarada bêbado. A coisa está feia, né? Isso tudo que se dane não importa mais nada. É isso aí. Bom, galera. Tem uns objetivos ali pra cumprir. Vamos tentar fazer todos. Vamos jogar aí direitinho pra fazer o máximo possível de descoberta. Beleza? Então temos lá, ó. Documentos pra achar, computadores, mídia. Tenta fazer aí o máximo possível de descoberta. Pô. Jack. Acabei de chegar no campus. Cadê você? Que bom ouvir sua voz. Quando chegar ao pátio, olha pra direita. Você vai ver um prédio de física todo moderno com as luzes acesas. Eu te encontro lá dentro. Cara, eu estou tão ansioso. Você ainda não me disse o que é isso. Eu sei. Até mais. Porque às quatro, e não quando amanhecesse, o Paul sempre foi meio dramático. Isso já é um mau sinal. Acho que ele olhou ali, né? Vamos jogar o parque. Tem uma mulherzinha deitada aqui. Não é um carinha? Que belo protesto. Aqui é o Bob Redford no finalzinho do turno da noite. O protesto parecia ser uma causa perdida. Fiquei até sentindo pena dos alunos. Se estiver com aquela fraternidade, já causou prejuízo. Vão fazer a gente parar. Ei, não sou uma ameaça. Só vim encontrar um amigo aqui perto. Às quatro da manhã? Pois é, nem me fale. Bom, estamos conscientizando as pessoas sobre a Monarch Solution. Se quiser saber o quanto estão sacaneando a gente, é só perguntar. Tudo bem. Vamos ver aqui lendo o tempo de Monarch. Daí, os gastos. Vamos desoiar daqui. Ó, a TV, ó. LED. 4K. Podemos ver aqui, não. Não podemos. Vamos lá, vamos lá. O Paul sempre foi louco pelo sucesso. Focado. Sempre aparecia naquelas listas dos jovens profissionais mais bem-sucedidos. E agora ele estava coordenando um projeto enorme na universidade. Era importante pra ele. Ei, o protesto acabou. Volta pra casa. Não vim aqui pra isso, campeão. Pode guardar o apito. Eu acho que não tem mais nada que a gente descobrir, né? Vamos entrar aqui no prédio. Você fez uma viagem e tanto só pra ver esse projeto? Lendo as entrelinhas, o Paul estava sob muita pressão. Ele precisava de um amigo. E eu queria ajudar no que fosse possível. Filho da puta. Jack Joyce. Em carne e osso. O prezado senhor Paul Serene. Qual a boa, Magnat? Cala a boca, chega mais. Seja bem-vindo. Seis anos. Estava achando que você não ia voltar nunca. É, eu também. Vamos. Tá, então o Jack aqui tá dando uma entrevista já, né? Vamos subir pro laboratório de projetos. Como foi seu gol? Valeu pela primeira classe. Muito melhor que aquela nossa viagem de van pra Utah. Que saudades daquela van. Então, acho que o Will não vem contra a gente. Ele não sabe que estamos aqui. Eu sabia que o Paul tinha pedido pro meu irmão ser consultor no projeto. O Will era a minha única família, mas... Ele era difícil. Opa, quadro aqui, ó. Ei, quanto você pagou pra colocarem isso aqui quando eu chegasse? Nem eu sou tão brega assim. A gente tem que mexer nos computadores. Aqui não entra. Por aqui, Jack. Uma quietezinha aqui do pão. Vamos subir. As instalações de vocês são incríveis. Fazer o quê? Eu tenho a manha de arrancar a grana dos investidores podres de rico. Outro quadrinho. Tô vendo que continuam os protestos contra a Monarch. Ah, tô até surpreso que você não tenha participado. Achei que esse tipo de confusão era o seu forte. Bom, era sua especialidade também. Foi você que se vendeu. Não sei, não. Ser rico e bem-sucedido não é tão ruim. Você devia experimentar. Mas você tá escondendo alguma coisa de mim. Tem a ver com meu irmão? Ainda se preocupa com ele, né? Se o Will tiver feito alguma cagada... Jack, olha. Não é à toa que eu tô guardando segredos sobre isso tudo. O projeto em que a gente tá trabalhando vai mudar o mundo inteiro. Por que será que eu tô pressentindo uma das suas apresentações grandiosas? Nem pensar. Olha só. Uma apresentação pra explicar o projeto na hora certa. Nossa, quem botou isso aí? Nossa, tô chocado. Ok. Chega de enrolação. O laboratório fica por aqui, Jack. Vamos. Vamos chegar no seu laboratório. Quero ver a sua apresentação. Sei que você adora essas coisas. Vai, cara. Me impressiona. Bom. Já que você insiste... Vamos ver o que tá bolando, hein? Progresso. Esse é o principal objetivo da nossa espécie. Em nossa história, nós curamos doenças letais e exploramos o mundo. Ah, que ótimo. Ele entrou no modo lenga-lenga de vendedor. Não me interrompe. Mas existe um elemento que atrapalha nosso verdadeiro progresso. O próprio tempo. Olha... Não sou um cientista, mas foi assim que explicaram pra mim. Em teoria, sabemos que um buraco negro em espiral cria uma deformação espacial e temporal, o que possibilita o deslocamento pelo tempo e espaço. Há muitos anos, William Joyce, seu irmão, defendeu a existência das partículas de Cronon, que passaram a ser conhecidas como as partículas de Meyer-Joyce. Elas constituem um campo de estudo bem abrangente relacionado à progressão contínua do tempo. Por meio do projeto Passarela, combinamos essas duas teorias pra descobrir como manipular esse campo. Os resultados são fascinantes. O negócio vai muito além, mas chega por enquanto. Tá, vamos nessa. Então, tem a ver com física quântica. Pô, você sabe que o meu irmão passou anos enfiado nesse assunto. Foi por isso que você contratou o Will como consultor? Quando o Dr. Kim faleceu, seu irmão acabou sendo o substituto mais óbvio pro cargo. É, então ele falou pro jeitinho dele, Projeto Passarela. Bem-vindo ao Projeto Passarela. No final de outubro de 2016. Nossa! Vocês devem ter uma bela verba. O que é isso tudo? O futuro, Jack. Você tá olhando pra maior descoberta da nossa época. Achei impressionante, mas o Will é o cientista. Pra que você precisa de mim? Não é à toa que estamos fazendo isso às quatro da manhã, Jack. Preciso de alguém confiável. Preciso que você me ajude a convencer o Will. É, bem que imaginei. Quando o seu irmão descobriu o escopo do que estávamos construindo aqui... Bom, você conhece o Will. É... Peraí, tenho que pegar uma coisa na minha mesa. O Will reagiu mal. Assustou os investidores, falou loucuras sobre cálculos errados, riscos. Tudo sem prova nenhuma. O negócio funciona. Mas vão cortar a verba se eu não der uma prova. Já vi que você continua sem entender o conceito de privacidade. Ei, alguém tem que ficar de olho em você. Você sempre me arrastou pra esse tipo de coisa. Eu? Arrastando você? Só diga uma coisa. E o tá. Tá bom. Tuxê. Pelo que fiquei sabendo, você se meteu em bastante confusão sem mim nos últimos anos. Bom... Parece que esse é meu forte. Laboratório maneiro esse aqui. Jack, você sabe que pedir ajuda nunca foi fácil pra mim. Mas eu tô encrencado. Olha, os testes que eu tenho que realizar aqui não são exatamente legais. Você é o único em quem eu confio pra me ajudar com isso. Não sei o que o Will fez, mas quero resolver a situação. Eu amava o meu irmão, mas ele não facilitava. Já tá tudo bem configurado. Qualquer um consegue, mas é com você que eu quero fazer isso. É, Jack, é isso aí. Vamos lá. Vamos matar a curiosidade. Jack Joyce. O que é isso aqui? E... O que é isso? Um esquema de corredor. No sentido horário, avançamos na progressão do tempo. No sentido anti-horário, andamos pra trás. Ah, parece que você inventou um relógio. Sim. Há anos da nossa época. Preciso que você empurre aquela alavanca que diz conduíte de crono. Isso vai ativar o núcleo. Vou rodar um diagnóstico pra garantir que tudo fique estável. Então vamos começar aqui nossos testes da máquina passarela aí. É só o conduíte de crono sendo iniciado. Então tá, né? Tem certeza de que é pra acontecer isso? Todos os... Nossa! O que foi isso? O núcleo reproduz os efeitos de um micro buraco negro em espiral. Então a ativação é meio... Intensa. Um buraco negro? O que estamos testando aqui exatamente? Você já vai descobrir. Por aqui. Precisamos elevar o corredor. Igual nos velhos tempos, hein? Meio ilegal, meio inconsequente. Eu e o Paul já tínhamos arrumado muita confusão no passado. Dava pra ver que isso era diferente. Ainda assim, eu não entendia o quão enormes e avassaladoras seriam as consequências. Como poderia? Eu conheci o Paul. Ele fingia estar tranquilo. Mas estava muito nervoso. Vai dar certo. Vamos mesmo fazer isso, Jack. Vai ser fantástico. É. Toma. Com o escondido não dá certo. Essa chave é necessária pra ativar o corredor. Opa. Precisamos girar as chaves ao mesmo tempo pra fazer a ativação. Só por precaução. Só por precaução. Tá pronto? Parece um lançamento de bomba atômica. Peraí, nós não estamos lançando uma bomba atômica, né? Só tem um jeito de descobrir. Três. Dois. Um. Por que da merda, Paul? O que é isso? O corredor. O passageiro entra de um lado, percorre o circuito e sai pelo outro lado, chegando em um tempo específico no local em que a máquina está localizada naquele momento. Passageiro. Oh, peraí, 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 peraí. Isso é um corredor pra... Você vai entrar nesse negócio, na máquina, pra viajar pelo tempo. Caralho, é uma máquina do tempo. Você é o primeiro a fazer isso, Jack. E você é minha testemunha. Você tá maluco, Paul. Não deve ser seguro. O que acontece quando... Nossa equipe já provou que funciona na etapa de teste. Tá tudo pronto. Passamos em todos os testes, todas as inspeções. Estamos prestes a entrar pra história, Jack. Tudo que você precisa... É apertar aquele botão. É, o Paul quer uma prova, né? De que a máquina funciona, hein? Então ele chamou o Jack aí pra ajudar ele. Experimento. Dois minutos pro passado. Se lembre desse momento. Nossa. Paul, como... O que... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Fica calmo, Jack. Ficar calmo? Você... Você virou dois. Você se multiplicou, caralho. É exatamente isso que tem que acontecer. Aquele... Ele... Ele... Sou eu. Uma versão de mim no futuro de... Dois minutos no futuro. Sua versão maligna do futuro. Deu certo. Muito inacreditável. Tipo... Imagina as explicações disso. A gente avisaria as pessoas sobre desastres antes de ocorrer, doenças antes de epidemias. Acabei de ter essa conversa. Continua sendo legal da segunda vez. Minha moça. Agora entre na máquina. Precisa concluir o ciclo. Ok. Claro. Pode deixar. Peraí, porro. O que você tá fazendo? Tudo faz parte de um circuito, Jack. Tenho que entrar na máquina e voltar pro momento em que sair da máquina pra... Bom... Estar aqui. E se isso não acontecer? Não existe e se. Eu tô aqui. Isso já aconteceu. Você viu tudo, Jack. Conseguimos. Não, isso é impossível. Isso é literalmente impossível. Eu nem consigo... Não temos tempo pra ficar esperando. Temos que ir na outra direção. Configura a máquina pra cinco minutos no futuro. Tá, então vamos lá. O que tá fazendo? Jack. Will. Olha só, me ajuda. Temos que parar o processo. Não, 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 não. Faz ele parar. Pela a boca. Ele pode ser que ficar o núcleo. Peraí, não. Peraí. Não dá pra desligar. O Paul ainda tá lá. Will. Pela a boca. Olha pra mim. Abaixa essa arma. Vamos conversar, ok? Não, não dá tempo. Você não tá pensando direito. Abaixa essa arma. Puta merda, Will. O tempo vai acabar. Jack. Confia em mim. Se não... Não fecha! Não, tem que tirar você daqui. Eu ruim, hein, cabalho? Não, 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 não. Não. Tá lasqueira, Jack. Você tá bem? Acho que sim. Eu não vou achar um jeito de sair e ver se o Will tá bem. Tá. Ok. Parece que tá tudo parado, o tempo. Dava pra ouvir as palavras do Will na minha cabeça. O tempo vai acabar. Pronto, temos que ir. Pronto, temos que ir. Isso não devia estar acontecendo. Que porra é essa? Devia ter dado certo. Destruímos... O tempo. Tá fechado. Isso tá fechado. Isso... Tá acontecendo mesmo? Que porra é essa? Isso é loucura. Will! Will... Vamos, Will. Hey, Will. Está do zero. O que foi que fizemos? Ela me avisou. Eu sabia que ela tava certa. Esse tempo todo. Avisei o povo. Isso poderia ter sido evitado. Chegamos tarde demais. Dad! Dad, a trava tá encerrada. Não consigo sair. Não consigo sair. Não era pra isso acontecer. Os números estão... Então... É próximo. Não tem jeito de sair, vou passar pela máquina Vou, peraí, não Jack, por aqui Jack, Jack Vamos dar o fardo aqui Vamos lá Podemos escapar pelas cotilhas por onde passei Não queria deixar o Paul pra trás Mas não tinha como ajudá-lo Eu não sabia onde ele ia parar Ele tá aqui Ele tá pegando, ele tá pegando Ele tá pegando Jack, suas mãos A gente não pode parar Não! Jack Você O que? Vai! Por aqui Anda! Foi a primeira vez que meus poderes começaram a se manifestar Uma explosão incontrolável de energia que salvou o Will Jack A proximidade com o pulso Ela Deve ter alterado sua relação com o campo de crono O que eu fiz naquela hora O que é que tá acontecendo? É isso que eu tô dizendo Parece que tá falando grego Eu vou tentar explicar Mas nós temos que ir O pessoal fala muito aqui nessa A explosão zoou o tempo Se o tempo é um ovo Esse ovo acabou de quebrar a porra O ovo tá todo fodido O que? Por que tem um ovo na história? O tempo sofreu uma ruptura Ele tá se desintegrando Causando o fim do tempo E porta O que? Cercado Cortaram meu acesso autorizado Não ajudou em nada Pra trás Vou tentar abrir Will Tem mais deles Se esconde Eles estão vindo Vem aqui Eu avisei o Paul sobre isso Sobre os cálculos Eu tentei fazer ele me dar ouvidos Mirando uma arma na minha cara Sim Uma arma O símbolo universal de cala a boca E vê se me ouve Sempre essa lógica perfeita Will Você? Não, o que? Eu não sei Não tem nada aqui Tenho certeza que ele não voltou lá pro laboratório Talvez ele tenha voltado Pra tentar sair pelo elevador de serviço Não faz o mínimo sentido Como? Por que você tá aqui? Essa é a sua maior preocupação no momento Olha a cara dele O Paul me trouxe aqui pra resolver sua cagada Minha cagada? Mas você Deixa comigo Não dá pra ver porra O negócio é rastejar por trás Fudeu Você não conhece o contexto disso tudo, Jack Você não tava aqui Muita coisa acontece em seis anos O negócio vai muito além da gente Não é nada pessoal Eles tão tentando matar a gente, Will Mais pessoal que isso, impossível Olha só A última coisa que eu queria era te envolver Eu Sinto muito Entendi Bora, William Bora, William Mete Deixa eu ir por trás Vamos dar uma volta Vamos dar uma desoiada aqui Desoiada Desoiada Por aqui A ruptura do tempo vai ficar cada vez pior Precisamos interromper o processo antes que seja tarde Como? A primeira coisa é chegar no meu carro Você é melhor com o lance da porta Não tem nada Não tem nada Will, abaixa Meu Deus Meu Deus Está armado Abrindo fogo A gente está preso aqui Pois é Percebi Doido Nos primeiros tiros aqui Nossa Se é dentro que você está Will Fica no chão Solta essa arma Então para de atirar na gente Porra Da merda O que nós vamos fazer? Oi Tome Will Você está bem? Acho que sim Mas Jack Aquilo era Eu sei Isso está muito fora de controle Eu já tinha usado uma arma Já tinha passado por uns apertos Mas nunca tinha sido perseguido por um exército Isso aqui O Paul tinha certeza de que a experiência ia funcionar De que os números estavam certos Porque os especialistas deles são um bando de idiotas As fórmulas deles ignoravam essas variáveis completamente Sério que você está fazendo correções justo agora? Se tivessem feito isso desde o começo a gente não estaria aqui Vamos dar fora daqui Legal Tem tipo um filminho, né? Com a arminha Estamos fudidos Estamos fudidos demais Ali fica o elevador que vai aplicar Tem mais coisa aqui, não? Tem não Vamos embora Espera aí Ele está descendo Se esconde De novo Vamos, vamos, vamos Você consegue Você consegue Onde está todo mundo? Olha, o outro Joyce está aqui também Alguma coisa Acabem com ele Esses caras estão usando Os uniformes da Monarch Monarch? Monarch está atirando na gente, porra Eu que te pergunto Vamos para o outro lado Ei Deixa Não, 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 não Venha, volta Acaba Acaba O tempo está esquisito de novo Não me surpreendem Tinha um novo no canal aí Para variar A gente está chegando Mais gente lá Tem mais coisa aqui, não? Deixa eu ver Opa Vambora, 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 vambora O bicho está pegando Não podemos ir para o seu carro A Monarch já deve esperar por isso Temos que ir, Jack É importante Para consertar a ruptura Eu Eu preciso Nós precisamos ir para o meu carro Ok, mas Mas me explica isso direito, Will Tá, o tempo foi destruído Ok E agora você está dizendo que dá para consertar? Na teoria Construir um negócio para algo do tipo há muitos anos Mas achar a medida de resposta não será fácil Medida de resposta? Ok Tá bom O que aconteceu? Talvez as portas ainda abram Vou tentar Nossa Will? Ah, que merda Congelou de novo Ajude o Will Vamos ajudar o Will Não sei como Mas eu consegui me concentrar e descongelar o Will Mesmo com o resto congelado Um laço Ela tinha razão Sobre a ruptura Sobre tudo isso Vamos pegar aqui a Herminus, cara É melhor não estarmos aqui quando o lapso ruir de vez Tá aparecendo Quando o Flash corre lá Cadê o seu carro? Por aqui Pegar de medo daqueles caras lá Pegar de medo daqueles caras lá Pegar munição, munição Munição Cheio das munição agora Agora Passar a munição pra mim Vamos pegar tudo Vamos ver Não posso atirar neles não? Não, não pode Olha aí Olha aí Eu encontrei essa garota Vindo pra cá Olha que eu ajudo ela Vamos tentar O que você tá fazendo? Vou botar ela pra andar Ela ainda tá congelada Se funcionou em você, por que não funcionou nos outros? Não sei Talvez tenha a ver com a exposição ao Cronon Olha só quantos É uma porra de uma invasão O que eles estão fazendo? Por quê? Eles estão levando todo mundo Todas as testemunhas Do que eles fizeram Está tudo congelado Vou pegar munição Nesses caras todinho Deixa tudo sem arma Tudo sem arma Eita Parece o Will ali Podemos chegar no estacionamento pelo auditório Aqui dentro Você disse que se preparou pra isso Você sabia o que tava por vir Como? Beth Wilder É complicado Eu explico no carro Tipo uma introdução Aqui, né? Nessa porta O negócio tá ficando tenso Dá aquele empurrão Tem nada aqui em cima Não, não Meu carro Estão patrulhando o estacionamento Puts Isso Isso é Ok Escuta, Will Se acalma, tá? Eu vou dar um jeito nisso Vou sair lutando até conseguir Vou buscar o carro E trazê-lo até aqui Tem certeza que você dá conta? Não Tem certeza que com certo tempo? Não Aí estamos, kids Vamos apegar o carro Era o carro do Will No estacionamento Toma Você vai precisar da chave Aí, Jack Cuidado Tá Tá Pode deixar Respira fundo A parte Y Agora tiver a visão temporal Certo Que porra é essa? Meus poderes estavam aumentando Comecei a sentir as coisas Premonições E ecos do passado Acabei de receber ordens Do atual da Monarch Querem que a gente ache o carro De um tal de William Joyce Já que estamos aqui Tem o número da placa Vão enviar Deve ser com essas porras De próton e nêutron Vamos matar eles Porra, era pra matar lá na Tailândia Eita 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 Tá legal Cadê seu carro, Will? Mais? Acabou Visão temporal Eu consegui ver um eco do passado Com o Will Chegando na universidade Tá me lembrando a visão de águia do Assassin's Creed Queira Deus que não seja tarde demais Isso é Eu tô vendo o passado Rapaz, vamos pegar o carrinho aqui então pra nós Ah, merda Algo começou a fazer sentido Eu conseguia estender a mão E parar o tempo Em uma área especi... Não sabe o que faz Will Porra Eles tão vindo de onde eu deixei o Will Preciso voltar logo pra ele E rar É de novo Juro por Deus Se ele estiver ferido Tá, tá bom? Não sabe o que faz Não sabe o que faz O que faz É de novo Agora eu ganhei um poderzinho aqui. Agora sim, posso parar o tempo. Tem mais um ali. Tem mais? Ah, tem um tempinho ali. Bastante. Cadê você? Ae, peguei a micradora. Eu acho que não era pra mim ficar no carro. Acho que não podia ficar muito tempo no carro ali se não explodir. Queira Deus que não seja tarde demais. Isso é... Eu tô vendo o passado. Doideira, hein, mano. Algo começou a fazer sentido. Eu conseguia estender a mão e parar o tempo em uma área especi... Calma galera, calma galera. Eles estão vindo de onde eu deixei o Will. Preciso voltar logo pra ele. E rápido. Juro por Deus. Se ele estiver ferido. Vamos lá, gente. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Fogo nele. Se eu consigo. F А daia. Fala aí. Tinha um ali ó. Vá. Fala aí. O que? Tem que sair daqui que esse carro aqui pode explodir, cara. Vindo aonde? Desgraçados não acabam nunca. O nosso parceiro está preso. Ele está bem aqui. Cadê? Tem ele ali atrás. Vem. Tem que ir. Só. Tô pegando o jeito. 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 Você é o Jack Joyce? Onde ele tá? Cadê meu irmão? Estão levando ele pra biblioteca. Talvez consiga alcançá-los. Por que tá me ajudando? Você tá com eles. As coisas não são tão simples. Olha, não sei se dá tempo, mas é melhor ir correndo. Essa foi a primeira vez que viu Betty Wilde. Sim. Mas com certeza não foi a primeira vez que ela me viu. O que eu estou fazendo? Eu vou te ver. Você vai te ver. O que é que você está fazendo? Eu vou te ver. 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 biblioteca, fuga do campus e a parte um experimento da universidade. Eu posso repetir a memória se eu quiser, tá vendo? Vamos lá para a próxima parte. Não tenho tempo a perder. Preciso ir até Will. O negócio tá ficando tenso aqui, mano. O que é isso aqui? Tá o vídeo lá em cima, eu posso dar uma olhada naquilo ali. É pra capturar o William Joyce com vida, se ele não quiser briga. Por favor, me solta! Eu posso! Cala essa boca! Dá pra calar a boca. O chefe mandou levar ele pra biblioteca. Ele quer dar um jeito. Pessoalmente. Will. Nossa! Droga! Merda! Que merda! Caramba! Uma granada já foi! Que porra é essa? Valeu por me avisar. Calma! Caramba! Que merda tá acontecendo aí! Que merda tá acontecendo aí? Estamos entrando, vai vai! Avançando até o while! Vou assim! Carrega! Tenho que ir até a biblioteca, é pra lá que estão levando ele. Caraca, a batalha aqui tá monstra, hein? Tá monstra. Tem esse com munição. Acho que vou trocar por esse. Tem que pegar mais munição aqui, ó. Tem que seguir em frente, Jack. Pode ter um lapso temporal ali. Não faz sentido arrastar a instrução pra biblioteca. A extração aérea já tá começando. A gente já devia ter ido embora. Extração aérea. A máquina do tempo. Estão levando a máquina do tempo. Mandei calar a boca. O quê? Você não fazia ideia de que a Betty tava te ajudando. E ela não era a Oni. Tem esquiva, né? Ah, tá. E seja útil derrubar a eletricidade. Legal. Nada. Estamos sem eletricidade no campo citeiro. Alguém cortou a eletricidade. Era pra ser uma operação bem discreta. Segura ele até logo a coisa. Já conseguimos. É, vamos ver a enxurrada de bosta que os jornais vão fazer depois disso. Ó, tudo já tá sendo resolvido. Vocês ouviram o chefe. O plano de contingência tá em andamento. É só a gente terminar o que começou e se reencontrar no cais. Simples assim. Algum problema? Não. Oi. Passar aqui na moita. Passar aqui na moita. Ti fa? Ixi. Ixi. Música Música O que é que é maluco? O que é maluco? Entendi. Não vou segurar nada, truque. Quem é esse? O que é maluco? O que é maluco? Cadê? Cadê? Tem mais plus. Não vou pegar isso aqui pela costinha. Vamos lá Tem mais, tem mais um lá embaixo. Opa, arma é nova. Opa, puta merda! Temos lábios! Bom. Ok, preciso ir até a biblioteca. Por ali. Que isso aqui? A minha? Não. Vambora. Levaram ele pra biblioteca. Preciso dar um jeito de entrar. Preciso chegar nele bem rápido. Tem que ter outra entrada. Vamos ver, vamos ver. Cara, como que eu... Ah, tem que subir ali, eu acho. Ah, tá. De onde veio isso? Isso aí, Will. Parece que eu não sou o único que guarda mágoas. Cadê? Cadê a entradinha? Cadê a entradinha? Cadê a entradinha? Eu não sei nem como que desacelera. Ah, já sei, deixa eu ver. Ah, não. Errei. Ah, moleque. Veículo de evacuação na linha, transportando o núcleo na máquina do tempo. Ei, deixa as mãos em um lugar vizinho. Toma. Que merda tá acontecendo aqui? Encontre o Will. Nossa, olha aqui. Não tem nada. Base, estamos com o William Joyce na biblioteca, aguardando ordens. Pegaram ele. Onde será que está o irmão dele? Mantenha uma equipe básica e aguarda a chegada do atual da Runa. O resto do pessoal deve se reunir no cais, no terreno de extração de Cronon. Aguardem por instruções. A biblioteca vai explodir em cinco minutos. A biblioteca vai explodir? Agora? Agora. Vamos explodir tudo, velho. É você, Will. Onde é você, Will? Onde é você, Will? Nossa. O escudo? O escudo? Partido pra cima do alto. Hora de vazar. Aita. Tô atacando! É algum tipo de... Preciso munição! Aita. Aita. Ai Para nada Caramba mano Que treta velho Acabou Caraca velho Batalha monstra Tem mais um monte de merda esquisita Que você precisa me explicar Me tira daqui antes de tudo Muita coisa para aprender Em muito pouco tempo Precisamos correr Cadê o meu carro Eu não gostei da cor Vamos arranjar um novo Não Jack Preciso de Deixa para depois Minha maleta estava naquele carro Eu te levo para comprar outra É só uma maleta Uma maleta com uma coisa da qual preciso Para conseguir impedir a ruptura E você nem pensou em dizer isso para mim antes Eu estava preocupado sendo rapinado Bom ainda dá tempo de te largar aqui Vejam Onde está a força Continua vivo Essa é uma das merdas esquisitas Que você precisa explicar Você tem alguma teoria De como conseguir manipular o tempo? Não Hora de criar uma então Progrediu Caramba Está atingindo Por que eles continuam atirando? Eles disseram que queriam capturar a gente com vida Acho que mudaram de ideia Caramba Tem mais um lá embaixo Eu acho Ali Agora acabou Uma ajudinha Não sobrou ninguém? Sim Acho que sim Ajuda ele Precisamos pegar minha maleta Depois procuramos a Betty Wilder Por que? Quem é ela? Ela sabe sobre a ruptura Eu confio nela Bom saber que você confiou em alguém Não é tão simples assim Jack Eu escondi alguns segredos Para proteger você Proteger? Dá uma olhada a sua volta Will Olha só quanta proteção A culpa não é minha A Betty me avisou Que isso ia acontecer Fiz tudo o que podia para evitar Mas você nunca me contou Sobre nada disso Eu não podia simplesmente Há quanto tempo você sabe disso? Não temos tempo para isso agora Jack Precisamos pegar aquela maleta Muitão cheia Vamos lá fora daqui Will Vambora Vamos logo Antes que mais gente apareça Jack Oh serene mano Sinto muito Jack Não Paul O que há com você? O que está fazendo? Só o que preciso fazer Pensa direito Você não sabe o que está em jogo Sei exatamente o que está em jogo É por isso que eu estou aqui Vou te dar uma chance De mudar de ideia Essa história já foi definida É impossível mudá-lo O passado O futuro Já vi tudo Vivi tudo Durante 17 anos 17 anos Era você O primeiro experimento Venha comigo Para darmos um jeito nisso Ou continue com sua crença E pague por isso Olha só Construí um aparelho Posso impedir isso Eu consigo Não consegue Isso é loucura Não custa nada tentar Custa sim Por isso não posso arriscar Tê-lo como inimigo Will As coisas não precisam Acabar assim Não dá pra deixar isso acontecer Nunca vou parar de tentar Levei anos pra aceitar O que tem que ser feito Mas não temos anos Peraí 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 Eu não queria isso Nossa cara Você não vai alugar Algo Caramba Matou o Will Cara Então é isso aí galera Eu vou terminar Essa gameplay Por aqui Beleza Se gostou do vídeo Deixa aqui Like Se inscreva no canal Comentem aí O que acharam do game E vamos aí Fazer a próxima parte Beleza Até mais Valeu Fui